Olá pessoal, Marcel aqui fazendo mais um FPV bacana aí para vocês, galera, hoje o voo vai ser ao vivo, né, está aqui do meu lado direito está o Christian do canal Noze Drone e do meu lado esquerdo Marcão, canal Bora Voar, galera. E hoje, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês onde eu estou, né, vou fazer um zoom out aqui, ó, mostrar aqui para vocês a região aqui, vocês já conhecem, né, já fiz vários voos aqui, porém, o drone é um drone novo, galera, esse daqui que estou voando é o drone Mavic Air 2, né, e é o primeiro voo aqui que faz em FPV com esse drone, galera, estou usando aqui o óculos do Wilson Gel Drone, né, que é o adaptador, e estamos indo, vamos ver. E esse drone aí de quem que é, Marcelo? Esse drone aqui, quem me emprestou foi o Vanzan, o que o Vanzan emprestou para mim para poder fazer esse voo, então, galera, para mostrar para vocês aqui no canal, olha que bacana, o Marcão aqui do lado, ó, hein, Marcão? E aí, Marcelo, beleza? E aí? Logo, logo, você está mostrando aí o primeiro FPV, né, com o Mavic Air 2, né, legal. Olha só. Quer saber mais do aplicativo, eu vou fazer um jabá, hein, quer saber tudo do aplicativo aí, do E2? Verdade, hein, Marcão Smilson. Que bacana isso aqui, galera, ó, e aqui, como, como eu estou usando o óculos aqui, esse óculos, eu tenho que abaixar a câmera com o dedo, e não estou acostumado, mas, vamos lá, mostrar aqui para vocês a região, né, é aqui que eu quero fazer um voozinho, só para mostrar para vocês, o voo do Mavic Air 2, galera, olha só que bacana, olha isso. Olha o barquinho, seguindo aqui o barquinho, olha que tópico. Que distância você está, Marcelo? Espera aí, distância 470 metros de distância. Sinal numa boa, né, porque esse drone vai ter 10 quilômetros, né. É, disseram que o sinal é 10 quilômetros de distância, né, 470 metros é facinho, facinho. Olha só, pessoal, que bacana voando aqui, ó, que top. E qual é a emoção de fazer o Mavic Air 2? Eu estou muito feliz, galera, estou muito feliz mesmo de poder estar voando com esse droninho, né. Passei aqui, ó, o pessoal está treinando aqui, olha que imagem bonita, vou pôr para cima aqui para vocês verem. Olha que bacana essa imagem, o sol aqui está, está aqui quase umas 4 horas agora, né, Marcão? São 3 e... é, 20 para as 4. 20 para as 4. Porque é o que você falou, né, Marcão, esse drone a gente viu alguns reviews já dele, inclusive o teu canal ficou bem top. Obrigado, né. E mais voo mesmo, a gente, ainda mais FPV. É isso, acredito que o FPV é o primeiro, né. Exatamente. É o primeiro aí com o Mavic Air 2. E olha só que bacana aqui, ó. E hoje, nós estamos na pandemia, né, então... Não tem muito barco aqui, mas nós tivemos a sorte de pegar... De pegar esse... Olha que bacana. Eu ainda não estou acostumado ainda com esse controle. Não, muito mais... É que é bem mais, assim, que você segura ele e realmente você tem firmeza nele, né. Olha só que bacana, galera, olha que imagem bonita. Parece que você está no corpo do Phantom, não é? Isso, parece que você está no corpo do Phantom, um pouco menor, né. Sim, sim. Um pouco menor, ele mais leve, bem mais leve. Mas olha que bacana, galera. Realmente, um drone muito bacana. A hora que o FPV realmente for liberado para ele, vai ser muito legal que conseguir dividir as telas, né. A hora que conseguir dividir as telas dele. É, porque aí você está usando um óculos, está usando o aplicativo original, né. Isso. E aí a tela não está dividida, por isso você está usando um óculos com adaptador aí, né. Isso. Eu estou viajando aqui entre os barquinhos aqui, ó. Tem vários... Estou com três barquinhos aqui seguindo, ó. Olha que bacana, galera. Que legal, ó. Está vindo um risco ali, ó. Realmente imagem de cinema aqui, ó. Ó. Imagem de cinema aqui, galera, ó. É, a câmera, a câmera do Mestre, que é a 2, é realmente... Olha que imagem bacana. Muito legal, galera. Olha, fico muito feliz aí, agradecendo desde já o Vanzan aí, por me dar essa oportunidade aqui de fazer esse voo. Agradeço mesmo. Quero ver se eu vou... Cadê? Ah, tem aquela ilhinha lá? A ilhinha aí famosa aí, eu já fiz um voo. Fiz um voo que pousei na ilha, né. Vamos chegar até lá. Vamos lá. Indo para lá, você tem um cara com jet ski ali, ó. Estou vendo aqui. É, eu estou vendo ele aqui, também estou vendo. Mas ainda tem chão, até lá tem chão aqui. Então, há um quilômetro agora, né. Estou na água, estamos voando em cima da água, né. Por enquanto, de boa. Tranquilo. Sinal, tudo tranquilo, né. Tudo, meu. Não deu um lag sequer, nada, 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 nada. Bom, um drone que fala que chega a 10 quilômetros, né, Marcão? Isso. Exatamente. É um drone que para a gente que faz SPV, a gente fica mais tranquilo, né. Na realidade, vocês vão ver também um teste no canal do Vanzan Rob, né, Marcelo? Isso. Vocês vão ver o teste que ele fez, de sinal desse drone aí. Vai ser realmente uma coisa inédita também, né. E vocês vão ver que coisa... Fizemos um teste, né. É coisa inacreditável. É verdade. Realmente vai ser muito bacana, não pode perder, viu. Realmente, mostrando realmente a potência que tem esse drone, realmente a potência que ele tem em sinal, viu. Eu estou gostando muito, eu estou aqui, eu já estou quase na ilha aqui, eu já estou aqui perto do jet ski. E o sinal? Sinal, meu, sensacional. Não tive problema nenhum aqui, ó. Olha lá, dá para fazer umas imagens muito bacanas. Eu estou tentando me adaptar, primeiro voo, primeira vez que eu pego o drone realmente na mão, né. Então, pegando só o costume do... Ó, que bacana. O jet ski aqui, só tomar cuidado para ele não jogar água em mim aqui, né. Muito louco, eu não consigo mexer, eu tenho que mexer com o dedo, até me acostumar com a ideia de mexer com o dedo, cara. Olha só, olha que imagem linda é essa, pessoal. Olha isso, muito bacana. Vamos lá, cadê a ilha, cadê a ilha? Aqui, vou fazer um tornozinho aqui na ilha, né. Bom, se vocês não viram ainda, eu vou colocar aqui em cima o card. Eu pousei aqui nessa ilha aqui, ó. Fiz um vídeo aqui em que eu pousei aqui com o Phantom, isso. Foi o vídeo com o Phantom, cheguei a pousar aqui. Olha que bonito, cara. Meu, isso está um dia muito bacana para poder fazer imagens aqui, cara. Estou fazendo um tornozinho aqui, ó. Aqui, ó. Isso, olha só. Eu estou bem atrás das árvores aqui, está vendo? E está tranquilo, sem perca de sinal. E detalhe que essa ilha está um quilômetro e meio, mais ou menos, e tem um TBS voando aqui. É, tem um TBS aqui do lado, né. Do lado, é. Tem um TBS voando aqui do nosso lado. Achei que podia dar uma interferência. Tá, ó. Tem um pessoalzinho ali. Está vendo? Olha, uma galerinha. Está vendo? Olha que bacana. Realmente muito legal. Primeiro, assim, eu acho que é o primeiro FPV, né, cara. Com esse drone. Uma Vick Air 2. Fazer a voltinha aqui. Tem um pessoalzinho aqui no Jet Ski. Tem um Jet Ski parado ali, ó. Eu só me perco um pouquinho com a câmera. Né, porque eu estou acostumado a mexer com a cabeça. E eu não estou tendo essa opção. Mas olha, cara. Olha que imagem linda, galera. Meu, fala se não vale um like. Vai deixando um like aí. Vai deixando. Não esquece de deixar o like, pessoal. Vai deixando que esse vídeo merece. Fala a verdade. Primeiro FPV com o Mavic Air 2. E bem bacana, né, Marcelo? É, e bem bacana aí, ó. Bacana. E do Mestre Vanzan, né? Estou tendo a oportunidade de fazer um voo aqui com o drone do Mestre Vanzan. Olha que legal. Um aqui para o outro lado. Aqui do outro lado tem um, acho que é o clube, né? O negócio, o sinal está tão bom, viu, Cris? E o Mestre Vanzan já está caindo até em outro local. Um pouquinho mais longe. É. Daqui a pouco ele chega naquele templo japonês lá. É. O Messianico. É, nós filmamos lá o templo. Muito bonito, viu? Mas está longe daqui. Ah, dá menos que 10 quilômetros, hein? É. Se o drone chega 10 quilômetros, acho que vai até lá. Se o drone chega, acho que vai até lá. Deve daria para chegar lá, né? Certeza. Olha que bacana, galera. Aqui é um clube. Aqui tem um pierzinho. Vou abaixar aqui a câmera para vocês verem. Tem um pierzinho aqui, ó. Olha que top. Chegar aqui. Está o puro enquanto sinal bombando. Bombando. Estão aqui bem pertinho aqui do pierzinho, ó. Olha só que bacana, galera. Olha isso, galera. Que bacana ali, ó. Está vendo? Ali a gente vê o... A gente vê tudo aqui, ó. Tem umas canoas. Tem umas canoas aqui, ó. Que legal, cara. Olha que legal essas canoas. Olha só. Vê realmente os detalhes aqui. Pessoal, olha que louco. Passar por aqui. Ó, pessoal, acho que é aqueles lá que vários remam, né? O pessoal rema com isso aqui, vai vários aqui dentro. Olha que legal. Muito legal. Aqui é um clube, né? Esse local aqui é um clube. Está fechado. Pelo menos não tem o movimento que geralmente costuma ter, né? Geralmente tem um... Aí, opa. O sensor acusou aqui. O sensor está ligado, né? Achei que você tinha desligado o sensor, Marcos. Então, achei que eu tinha desligado, mas está ligado o sensor. E galera, olha que louco essas imagens. Primeiro FPV com Mavic Air 2. Muito bacana. Olha, eu estou usando o óculos aqui, né? O óculos que é o... Um adaptador, né? Adaptador do Wilson. Faz lá o Wilson já o drone, né? Estou utilizando. E eu aqui, estou utilizando o meu óculos de perto. Para poder enxergar um pouco melhor. Para poder ter um pouco de foco. Mas hoje ele falou, assim, que ele já consegue, né? Já... Ele já arrumou isso. Ele está tendo um... Está fazendo uma adaptação lá para poder... Você conseguir, mesmo com óculos, você consegue... Mesmo quem usa óculos, consegue arrumar o foco. Olha que legal. Aqui, olha. Aqui tem um barquinho. Aqui, quer ver? Quer dizer, um barquinho. A ideia, pessoal, realmente é mostrar para vocês o voo em FPV, tá? Então... Como eu disse para vocês, o local é um local que eu já voei várias vezes. Porém, nessa época de pandemia, é difícil você achar lugares para voar. Então, aqui é um local que ainda dá, você consegue vir, tranquilo. Olha que bacana, galera. O barquinho azulzinho aqui, ó. Olha só que legal, galera. E nada de perda de sinal? Nada, 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 nada. Fui, olha, fui até a ilha. Passei por trás das árvores lá. Perfeito, perfeito. E a bateria está quanto, Marcelo? Deixa eu ver aqui. Eu ainda estou perdido aqui, nesse... No caso superior. Tem uma bateriazinha lá, um desenho. Tá 60%. Ixi, 60%. Tem bateria para caramba ainda. Tá, tá tranquilo. Dá para fazer um voozinho ainda aqui. Olha que bacana, galera. Olha isso. Vamos embora. Vocês embarcados no Mavic Air 2, galera. O Marcão está fazendo o review, né, Marcão? Exatamente. Fala aí, galera. Eu estou fazendo o review. Eu estou, na realidade, fazendo o review do próprio aplicativo de iFly. Apesar de já ter feito o aplicativo de iFly para o Mavic Mini, o do Mavic Air 2, ele tem muitas atualizações, muitas coisas diferentes, entendeu? Então, eu resolvi fazer um novo, justamente para que se você comprar o Mavic Air 2, você não precisa voltar no aplicativo do Mini para poder saber como operar ele, né? Então, você já tem um review completinho do iFly para o Mavic Air 2, tá? Então, vale a pena assistir esse vídeo. E aí, eu estou chegando aqui perto. Estou chegando perto de nós. O sensor está ligado, né? Como vocês viram aí, que bacana. Aí, galera. Olha o noise aqui, ó. Tá vendo? Muito bacana. Vou mostrar agora a região para vocês aqui. Fazer um voozinho mais alto, tá vendo? Se não, deixa os carros parados aqui. Você conta que eles estão paradinhos, né, Marcelo? Paradinho, né, meu? Tranquilo. Olha, olha que imagem linda. Agora, eu vou fazer uma imagem bonita aqui para vocês verem agora. Olha só. Fazer o torninho aqui nas árvores. Subir aqui. Mostrar para vocês aqui de cima. Olha lá. Muito bacana, galera. Olha que bonito. Olha só que bacana esse lugar. Por cima das árvores. Olha só que imagem, pessoal. Olha, perfeito até agora. Olha. Olha. Olha a represa, cara. Azulzinha. Olha só, cara. Que bonito esse imagem. Não adianta. Muito bonito hoje, né? Muito bacana. Daqui ela só está azul, né? Olhando assim. A olho do rosto está bem amigurada. Olha que lindo, pessoal. Não, está azulzinha mesmo. Esses barquinhos ali no meio ali foi o... Esses barquinhos realmente foi bacana. Na hora que eu vi esses barquinhos aí para a gente poder filmar, eu... Não pude evitar, galera. Aí. Descendo. Vamos aqui embaixo, ó. Olha a nós aqui. Bom, pessoal. Quero agradecer a todos vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, tá? O videozinho vai ser curtinho hoje. Consegui mostrar para vocês um voo em FPV aí, ó. Estamos aí. Aí, ó. Chegar pertinho aqui para vocês verem, né? Olha nós aí. Olha o like, hein? Olha o like, hein? Deixa o like. Comente aí embaixo. Beleza? Comente aí e... Se inscreva aí no canal, cara. Se inscreva aí no canal. FPV bacana. Beleza? Que aqui vocês sempre vão ter videozinhos assim. Beleza? Abraço. Fui. Fui. Parece que você gosta de ver a do Mavic, né? Não, é. Bom, pessoal. Estamos aqui na repesa do Guarapiranga. Marcão. Christian. Estamos aqui, ó. Armamos todos os aparatos aqui. E aqui, ó. Hoje, eu quero mostrar para vocês esse droninho aqui. Olha só o controle. Hoje, nós vamos ver na prática como que é a pegada desse controle. É bem pequena, né? Parece a bateria do Mavic, né? Não, é. É o jeito e tal, mas é pela metade, né? O tamanho, metade do tamanho. A travinha de metal aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Isso é interessante. Essa travinha, realmente é uma travinha, né? E é um contato mesmo. Então, olha isso. Eu lembro no teu review lá. Dá para ver que tem dois contatinhos ali. Isso aqui, com certeza, é alguma coisa para gerar mais segurança nessa hora. Vou fazer o making-off aqui do vídeo do Marcão aqui. Olha o Christian lá preparando para fazer o voozinho também FPV. Galera, logo, logo no canal do Christian, no Zidrone, vai ter também um FPV lá, galera. E também o Mavic Air 2. Isso. Com o Mavic Air 2. Hoje é dia do Mavic Air 2. Tudo armado aqui. Já está gravando aqui. Que paisagem bonita, galera. Está pegando a gente aí, né? Bora, galera. Vamos começar o nosso voo aqui. Verifica a instalação das hélices. Começou a gravar. Começando o voo aqui, pessoal. Esse aqui é o Mavic Air 2. Bom, galera. Vocês viram o voozinho aí. Com o Mavic Air 2. Eu gostei muito aí de fazer esse voo. Realmente um droninho bacana aí. Para poder também fazer FPV. Logo, logo, com certeza vai ter a condição de fazer FPV com ele. Pessoal, não esqueça de deixar o joinha. Se inscreva aí no canal. Se vocês gostaram do vídeo. Se vocês curtem esse tipo de vídeo. Se inscreva aí no canal, beleza? Abraço. Até o próximo voo. Tchau, tchau. E aí 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 E aí